Música Quero te convidar para a imersão contrabaixo além das ferramentas. Um evento 100% online gratuito que vai rolar agora nos dias 29, 31 de agosto e 2 de setembro. Nessas três aulas vou te mostrar o passo a passo para você destravar o seu improviso e seu groove no contrabaixo. Seja você iniciante ou profissional na música. E você ainda vai poder tirar suas dúvidas e interagir comigo e com os outros participantes na comunidade exclusiva da imersão. Tudo isso de graça e online. Então clica no botão Saiba Mais e se inscreve agora. Te vejo lá.